Então pessoal, Márcio Mota aqui com vocês mais uma vez e hoje trazendo para vocês um passo a passo para acharmos o melhor grupo de 18 dezenas. É o Dezoitão da Loto Fácil. Vem comigo que eu vou mostrar para você essa proeza. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações e olha, faz um favor, deixa o seu likezinho bacana que isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? E isso é a única retribuição que você pode fazer pela gente aqui no YouTube. Lasca o like, o joinha, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo que tem um conteúdo muito bacana. Aqui eu vou detalhar essa excelente ferramenta que é o Dez na Sorte, como que você pode fazer uso dele para poder escolher o melhor grupo de, neste vídeo aqui, 18. Mas essa série que eu estou fazendo de 15, 16, 17, 18, 19, 20, vou até 23, tá? Vai servir para você achar aquele melhor grupo. E como eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o grupo, se você não tiver um tempo, tiver externo, você pode chegar aqui, olha, copia o seu grupinho, marca lá para o volante, faz o seu bolãozinho com seus amigos para poder ratear o custo, né? Se o grupo for grande, tá bom? Mas deixa o seu likezinho e... Bora para a prática. Então, pessoal, agora vamos configurar o nosso sistema, um filtrozinho, para buscar a melhor aposta de 18. 18 dezenas, isso mesmo. Deixa eu atualizar aqui os resultados. Prontinho, o sistema atualizou rapidinho aqui. Já atualizou as estatísticas também. E vamos aqui ao processo que a gente já fez aqui para baixar. O melhor aposta de 15, 16, 17, e agora dando continuidade na nossa sequência, serão apostas com 18, beleza? Então, como padrão, a gente vem aqui na linha de filtro de grupos, desabilita tudo, para ter certeza que não tem um marcado. Nos condicionais também a gente desmarca, e agora a gente marca só aquele que a gente vai utilizar, que é o filtro de acertos em concursos anteriores, certo? Considerando desde o primeiro até o mais atual, no momento da gravação deste vídeo. Eu vou pedir aqui para selecionar e manter o ranking com as 100 melhores, tá? De 11 a 15, ou seja, fez 11, 12, 13, 14 ou 15 em um ou mais concursos, aceita, tá? A gente já tem vídeo aqui no canal com opção de rejeitar, certo? Filtro configurado, qual é o próximo passo, Márcio? Simples, eu não vou buscar uma aposta de 18, então tem que ser no universo de todas as apostas possíveis de 18. Então, eu tenho que trabalhar um fechamento matemático, porque estes filtros aqui do 10 na sorte, você pode aplicar eles já gerando um fechamento, seja total ou reduzido, ou você pode aplicar o filtro em um arquivo de apostas, ou você pode aplicar o filtro na geração aleatória de apostas. Isso aqui é utilizado para lotomania e timimania, que são loterias que entram aí, né? Acabam caindo no problema do caixeiro viajante, beleza, pessoal? Bom, então vamos aqui no nosso fechamento, é um fechamento total por dezenas, beleza? Eu vou gerar eles aqui inserindo em tela, mas vou aplicar os filtros que eu já defini lá atrás e vou manter apenas o ranqueamento das 100 que eu pedi. Eu não vou guardar as apostas geradas, isso para não consumir recursos do sistema operacional, tá bom, pessoal? E aí, agora é só informar as dezenas, né? Eu não quero todas as dezenas, então eu tenho que usar todas as dezenas. É isso aqui. Pra quê? Pra buscar a melhor aposta de 15, 16, 17, 18 dezenas, certo? Isso aqui vai gerar 480 mil e 700, são todas as combinações possíveis de 18, então o sistema vai gerar cada uma delas, vai passar pelo filtro aqui atrás, tá bom, pessoal? E vai fazer o ranking, beleza? Só que, pegadinha, né? Eu sempre esqueço que pra gravar o vídeo aqui, o interessante é que a gente deixe já na tela do ranqueamento, que aí a gente vai vendo o tempo gerado aqui e a quantidade de grupos geradas também, tá? Então, eu sempre acabo indo direto pra tela de fechamento, esqueço de entrar aqui, é uma dica, tá? Então, aqui novamente configurar, aplicando filtros, seletor de dezenas, todas, ok. Aqui, agora é 25 em 18, beleza, pessoal? É isso aqui, só isso. Agora é só aplicar em, clicar em iniciar, tá? E esperar o sistema aqui concluir, beleza? Vou dar uma pausazinha no vídeo aqui pra ele não ficar longo, a gente não precisa aguardar o final do processo, né? É um processo bem simples e rápido de configurar e iniciar, agora é esperar acabar aqui, beleza? Quando ele acabar, a gente retorna a gravação do vídeo aqui. Muito obrigado, pessoal. Até já. É isso aí. Vamos ver o nosso dezoitão, né? Vamos aqui concluir o processo. Tcharam! Essa aqui é a parte de baixo do nosso ranking. Vamos subir aqui e descobrir aquele dezoitão. Olha aí, ó. Seis vezes 15 pontos. Trinta e uma vezes 14 pontos. Isso aqui, realmente, é campeão. É campeão, né? Olha aí, cento e quarenta e duas vezes com treze. Quatrocentos e quarenta e duas vezes com doze. E também, ó, tá? Tá muito bem servido o de onze pontos. Beleza? É um excelente grupo. Um excelente grupo de dezoito dezenas. Ou uma aposta de dezoito dezenas, se você quiser fazer um bolão com seus amigos. Tá na tela. Tá na mão. É o dezoitão da Loto Fácil, gente. É o dezoitão da Loto Fácil, gente.